Eu sou a professora Ivanete, do MG1. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma atividade assoprando a bolinha dentro do copo. Olha, bolinha de crepom, canudo, copinho descartável. Essa atividade tem como objetivo estimular a respiração, desenvolver a tensão e concentração. Não se preocupe se não acertar, tá bom? O importante é vocês tentarem. Vamos lá! Então, é isso, tá? É uma diversão e uma atividade ao mesmo tempo, né? Algumas vezes vai cair no chão, não vai dar certo, mas o importante é continuar tentando, tá bom? Tchau!